Música Gastar dinheiro, esbanjar gastos, comprar o que não é necessário, nada disso. Temos que fazer exatamente o contrário, ainda mais nesse tempo de crise. Cada real economizado garante mais dinheiro no bolso. Raide tem 18 anos, é estudante universitária, veio de Vila Velha, no Espírito Santo, há três meses e se mudou para esta república. Você acaba dividindo despesas com as pessoas que moram com você e acaba saindo mais em conta. Para uma estudante que acabou de começar a vida estudantil, não tem uma base econômica suficiente, aí fica mais barato. Na casa moram cinco meninas, todas estudantes. Raide divide o quarto com uma amiga para ficar mais barato. O aluguel é de 400 reais e inclui água, limpeza da casa, uso dos eletrodomésticos, TV a cabo e internet. Na arrumação ela se vira, na cozinha também e em tudo que pode ela economiza. Na questão de água, de energia eu economizo bastante e internet eu uso bastante, mas aí eu acabo compensando outras coisas, né? Como uso de eletrodomésticos, eu acabo economizando na questão de geladeira. Já o Lineker preferiu morar sozinho. Aos 28 anos, ele saiu da casa dos pais em Ituiutaba aos 20 e sabe que se não eliminar gastos supérfluos, não vai conseguir pagar todas as contas. Na casa dos meus pais é um pouco mais tranquilo, né? O pai deixa um pouco mais de visão ligada, mais liberal. Agora aqui é um pouco mais sério, né? Agora aqui, como eu estou administrando a casa tudo, então tem que ter na puta do lápis o que eu estou gastando e o que eu não estou gastando. Hoje é o publicitário quem cuida de tudo por aqui. Na hora de passar roupas, deixa acumular camisas e calças por duas semanas. Além disso, arruma a casa, limpa o fogão. Afinal, se tivesse que pagar uma funcionária, ficaria caro. O carro foi substituído pela moto R$ 50,00 a menos de gasolina por mês. Cada mudança de comportamento do Lineker faz muita diferença no orçamento. Uma lâmpada que é apagada hoje, por exemplo, deixa a conta mais barata no final do mês. O orçamento é contadinho todo mês. Igual eu faço compra no supermercado toda semana para saber o que eu vou gastar na semana. Igual quando é de celular, energia, já tem uma base de água que eu não deixo mais energia ligada. Evito de ficar, tomar banho demorado no chuveiro. Micro-ondas quase não uso. Lavar a roupa ou lavo 15, 15 dias para evitar ter um gasto maior e ter um surpresinho no final do mês. Com a economia, o Lineker e a Raide conseguem se manter estudando e morando longe dos pais. E a vida de solteiro, bom, essa exige algumas regalias a menos. Você tem que gastar certinho com cada coisa, separar o dinheiro do pagamento da república, da alimentação, do que sobrar, aí você tem que regalar direitinho.